Olá a todos e sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo de NatoRefs. Nós hoje fomos convidados pela J.A. Gornellers, responsável pelo stand da Volkswagen aqui nos Açores, a conhecer aqui o novo Volkswagen Taygo. Este que é um SUV que se insere aqui entre o T-Cross e o T-Rock, por assim dizer. Tem este design assim mais de suporte que o P, tem umas dimensões um pouco maiores que o T-Cross, mas vamos ver se essa dimensão e esse novo styling se traduz também em conforto e quais são as sensações também ao volante deste Volkswagen. Este conta com equipamento opcional mais básico de sempre, é o equipamento Life e a única extra que este veículo tem é esta cor cinzante Smoke. Tudo de resto é o equipamento básico e daí vocês já conseguem perceber qual é o padrão para este Volkswagen Taygo. Se quiserem a lista de opcionais na Volkswagen é sempre um pouco extensa e podem sempre explorar um pouco mais. Mas pronto, já ficam com a ideia base do que é que é o bus e a partir daí é só o speed. Vamos então conhecer este Volkswagen Taygo. Os principais destaques aqui no exterior deste Volkswagen Taygo. Nós temos estes faróis em full LED que nos garantem boas condições de visibilidade durante o dia, dos 8 para nós. Garantem a assinatura luminosa e também esta própria grelha típica da Volkswagen que é atual nos seus modelos turísticos neste momento. Temos essas entradas de ar vá que estão aqui tapadas e também não são faróis de nevoer que dão aqui um estilo um bocadinho diferente. Na minha opinião essas entradas de ar tapadas não fariam sentido nenhum, mas pronto, ok, respeito. Na lateral nós temos aqui o pisco inserido no próprio espelho retrovisor, o que garante sempre assim um certo cariz de elegância, pois não temos nenhum pisco aqui na própria carroçaria. Outra coisa que eu destaco bastante é esta faixa cinzenta que nós temos aqui na parte de baixo e acho que faria tudo o sentido que ela existisse tanto à frente como atrás, porque assim aumentava o próprio caráter dele, assim um SUV mais desportivo, mais jovem e que está apto para a aventura. Novamente, aqui na lateral temos os estribos aqui nas barras, na parte superior do veículo, que servem para nós adicionarmos os nossos utensílios, uma bicicleta, uma prancha de surf, aquilo que for. E essa linha Sport Coupé que o distingue dos seus irmãos, tanto do T-Rock como do T-Cross, é bastante vincada neste modelo e é talvez aquilo que mais o caracteriza. Aqui na traseira, a Volkswagen optou por ter a sua imagem de marca novamente, portanto essa linha de uma punta à outra, que não distingue dos irmãos, portanto é uma assinatura da própria Volkswagen e que está aqui presente neste Volkswagen Taygo. O para-choques, eu acho que até correu muito bem para a Volkswagen, porque não temos o cinza, que na minha opinião faria tudo o sentido, mas não temos saídas de escape falsas, não temos entradas ou saídas de ar também a elas falsas, de maneira que a Volkswagen, no seu estilo conservador como é habitual, optou até aqui por uma boa saída. Este que é um modelo basso e talvez nos modelos com mais equipamento possa ter algum destaque diferente, mas acho que a Volkswagen se diz muito bem aqui nessa traseira. Aqui na bagageira deste Volkswagen Taygo, nós podemos contar com 440 ls de capacidade e temos algumas opções aqui na bagageira. Este é um nível mais baixo e assim nós podemos levar mais alguma carga, neste nível mais alto da própria bagageira, torna-se mais prático para nós, podermos carregar as compras do dia a dia, se tentarmos abaixar tanto ou até mesmo os trolés de viagem, é só puxarmos para fora e não tem aquele peso adicional para nossas costas. Ou rebatermos os bancos, nós podemos contar com 1.222 ls de capacidade, que é também bastante generoso. Dada esta característica de suporte coupé deste Volkswagen Taygo, acho que até é bastante interessante e nos dá garantias de bastante capacidade na própria bagageira e à vontade nas nossas viagens. Então, no que diz respeito aqui à porta deste Volkswagen Taygo e também aqui do conforto que nós podemos sentir a bordo. Bom, começando pela porta, novamente, o plástico é assim mais duro, tem este toque mais áspero, mas temos a boa qualidade de montagem da Volkswagen típica e também com este plástico temos a vantagem de ser mais fácil de limpar no dia a dia. De conforto, nós temos aqui um acolchoamento para podermos colocar o nosso cotovelo durante as viagens mais longas e em termos de embelezamento, temos este padrão que nós temos também aqui no tablier e temos o próprio espechador assim em alumínio escovado, que tem um toque bastante interessante e um toque bastante exclusivo também aqui no interior. No que diz respeito aqui ao tablier, tanto na parte superior como na parte aqui intermédia, é de um tecido assim. Não é de um tecido, é um material assim mais esponjoso, mais emborrachado e agradável ao toque, também bom para ruídos parasitas, pois amortece bastante as vibrações. Aqui ao centro, como nós tínhamos aqui na porta, temos este padrão assim que quase que parece uma fibra de corabonde, mas não é e também bastante interessante. E assim, na parte de baixo do tablier é o plástico que dura novamente, como nós vemos nas portas. Sobre o volante, eu gosto muito do volante, acho que tem um design muito bonito, semelhante àquilo que nós vimos no ID3, mas sem aquela opção dos botões serem touch. Eu acho que isso torna bastante interessante e mais fácil de nós utilizarmos durante a nossa condução. Sobre o painel de instrumentos, nós temos aqui um painel digital. As opções que não dispomos, do lado esquerdo nós podemos optar pelo consumo médio de combustível, ou até o consumo instantâneo. Do lado direito nós temos outras opções, são dados de viagem, velocidade média, podemos navegar também aqui e utilizar o GPS, se o automóvel estiver também equipado com ele. Sobre o sistema infotémico, nós temos aqui um ecrano de 8 polegadas, nós podemos optar por mudar o menu aqui com o passar da mão. Isto também acontece no rádio, nós podemos alterar a estação de rádio conforme nós queremos. Ligamos o nosso dispositivo móvel, uma ligação Bluetooth, e temos as nossas músicas, fazermos as nossas chamadas, se assim atendermos, com alguma facilidade. Adicionalmente, para o estacionamento, como não temos sensores à frente nem atrás, mas espumos daqui de uma câmara de marcha atrás com alguma boa visibilidade. No que tem respeito aqui ao conforto dos bancos e a própria arrumação que este Taygo oferece, nós temos aqui na console central, aqui um pequeno espaço de arrumação, poderia ser um sítio onde teríamos o carregamento de print de som para os nossos smartphones, mas neste modelo e com este nível de equipamento isto não acontece. Temos aqui dois suportes para copos, e temos aqui um pequeno adicional que podemos colocar na nossa GoPro, durante as filmagens faz bastante sentido. Aqui no apoio de braço, nós temos um pequeno espaço, não é muito generoso, tem aqui a carteira e alguns papéis, as chaves de casa também podem vir bem aqui. Os bancos, pronto, neste nível de equipamento base, os bancos não são algo excepcionais. São práticos para o nosso dia-a-dia, são bastante confortáveis. Em jornadas mais longas, eu acho que faz aqui falta uma maior curvatura nas costas. Então, em termos de espaço aqui atrás, começando pelo espaço nos bancos traseiros, em termos de espaço das páginas, tive de chegar um pouco o banco à frente, e o espaço da cabeça, por ter esse desenho de suporte coupé, belisca-me um pouco mais. Talvez entre 1,85m e 1,90m as pessoas estejam bem. A partir daí, acho que se calhar fica mais complicado. Nomeadamente com as crianças, nós temos o Isofix, por isso podemos transportar aqui as cadeirinhas deles completamente à vontade. No banco da frente também temos esta opção. Temos essa bolsa para porem o seu tablet, que normalmente eles gostam de ver os seus vídeos. Nós temos duas portas de carregamento, nomeadamente pelo smartphone, e carregarmos os nossos dispositivos móveis, que podem servir para carregar os mesmos. No que diz respeito aqui à motorização deste Volkswagen Taygo, nós podemos contar aqui com um motor 1.0, TSI, 95kv e 175Nm de binário. É um motor de entrada da gama e isso tem acoplado uma caixa de 5 velocidades manual. Se nós optarmos pela DSG, as velocidades passam para 7, e na minha opinião acho que faz todo o sentido. Depois num motor assim mais pequeno, acho que se aumenta ainda mais a necessidade de ter as relações mais escalonadas, e nisso a caixa automática é um pouco melhor. Além do que é mais agradável e confortável na nossa condução. Sobre a condução aqui deste Taygo, este Volkswagen é um pouco atípico daquilo que normalmente é a Volkswagen. A Volkswagen normalmente tem sempre uma suspensão um pouco mais dura. Este Volkswagen, sendo um SUV, não se dedicam ao condução desportiva, é bastante confortável e amortece muito bem às suas imperfeições do piso, às lombas, às balas, é bastante bom nesse aspecto. O volante tem uma boa pega, é um volante bastante agradável, gosto muito do desenho do volante. A caixa de velocidades, eu não sou muito fã desta pega, mas pronto, é uma caixa de velocidades bastante leve, suave, ao toque, também fácil para nós alterarmos aqui as mudanças. O Taygo, em SIT. Este motor 1.0 de 95 KV, acaba por responder bem para os desafios do dia-a-dia. Claro, não podemos contar com grande força, a binária, para fazermos uma ultrapassagem. Nesse aspecto, acho que a opção do 1.0 com os 110 KV faz mais sentido e acaba por ser, se calhar, a melhor motorização mais despachada para o dia-a-dia. Claro, se quisermos, ainda podemos optar pela motorização 1.5, com 150 KV, e julgo que o binário, se não estamos em erro, passa para 250 KV, salvo erro. Mas aí já é um carro completamente diferente, com uma resposta bem mais interessante, mas também os consumos sobem um pouco mais. A nível dinâmico, por assim dizer, foi o que me disse, a suspensão é assim um toque mais confortável e menos desportivo, pelo fato de ser assim um chassi mais longo, mais comprido, um pouco. É agradável, não é mais previsível nas suas mudanças de direção, é positivo. O balanço que faço deste Volkswagen Taigo na sua construção é bastante agradável, bastante calmo, bastante seguro, também, isso é importante referir. Apesar de ter travões de tambor atrás, é um carro que não se sente falta de travagem, de forma alguma, é tudo ele bastante assertivo. Em jeito de conclusão, aqui com este Volkswagen Taigo, é importante mencionar que a J.H. Ornelas é que nos recebeu a viatura para fazer esta apresentação a vocês, e se tiverem mais alguma dúvida ou questão, podem também contactar este concessionário. Novamente aqui sobre o Taigo, ele inserce entre dois modelos, entre o T-Cross e o T-Roc. O T-Roc já recorre a outra plataforma, este recorre à mesma plataforma que o T-Cross e tem algumas parecenças. A traseira, nomeadamente a assinatura luminosa, acaba por ser muito semelhante, e até mesmo o interior do tablier, que também vai buscar ao Volkswagen Polo. Sobre o exterior, e sobre aqui esta frente, tem sem dúvida inspiração no T-Cross, apesar dos painéis serem todos diferentes, isso é algo que a Volkswagen garante. As motorizações, nós já sabemos que são todas elas semelhantes, e tem aqui com este estilo de coupé, uma nota diferente, um pouco mais requinte, e um visual até mais desconvencional para a própria Volkswagen. A Volkswagen tem sempre normalmente uns designs muito característicos, muito sobrios, e aqui com este T-Go recorre a uma ideia completamente diferente. Acho bastante interessante, mesmo sem deste, o nível de base de equipamento. Em equipamentos superiores, nós podemos já contar como foram as de neveiro, enfim, outros apontamentos, e que se destacam também no interior, por isso está sempre interessante. Espero que tenham gostado deste vídeo, de uma forma aqui um pouco diferente. não se esqueçam de fazer o like e o subscribe no nosso canal do YouTube, e sigam-nos também nas nossas redes sociais, para ficarem sempre a par, quando lançamos todas as novidades, seja um Volkswagen, seja o próximo veículo que nós iremos trazer. Espero que fiquem bem, e até uma próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.